Eu vou até o fim do mundo, dá-me só a segunda, eu provo que é possível a chegar Tudo que é difícil, quero um sacrifício, cava-te a vontade de o dar Eu vou até o fim do mundo, dá-me só a segunda, eu provo que é possível a chegar Tudo que é difícil, quero um sacrifício, cava-te a vontade de o dar Eu estava preso nos 14 ao futuro com ambições, de fazer a minha música faltavam condições Mantivo o sonho em segredo só com duas opções, como foco no objetivo ou sou carne para canhões Comecei por pegar nos fones do Walkman e o microfone que havia era de falar no MSN E dei por mim a querer a inteligência nos pés, mas é tua vontade que faz aquilo que tu és Se não havia meios para atingir os fins, eu fazia pop, filtros, com meias e carapins A gravar quase sentado por culpa do comprimento, tu viu dos meus fones que não era suficiente Velhos tempos e assim mais de um ano, a fazê-lo por gosto pela música que eu amo E nunca tive à espera que alguém me desse crédito porque sou o primeiro a reconhecer o matérito Eu vou até o fim do mundo, dá-me só a segunda, eu provo que é possível a chegar Tudo que é difícil, quero um sacrifício, cava-te a vontade de o dar Eu vou até o fim do mundo, dá-me só a segunda, eu provo que é possível a chegar Tudo que é difícil, quero um sacrifício, cava-te a vontade de o dar Cheguei a um ponto em que já não aguentava, a cabeça não para mas o material não dava Focado no objetivo de espalhando a palavra com duas opções E hoje eu chorava, defini prioridades pronto para assumir o risco Vendas sem contrato, longe do olhar do fisco Mas escolhei a casa em busca de coisas antigas Material de som e quatro partes de sapatilhas Não rendeu muito mas ganhei o suficiente Para agora poder dizer que tenho um material decente Desmotivado por não ter produtores Até perco a boca, eu faço instrumentais melhores Falta isolar o quarto e fazer dele o meu estúdio Procurei orçamentos e fiquei estúpido Mas a mente não para e durante dois meses troquei a tinta por colchões e cortiça nas paredes Tal como adoei vou, já senti a voz rouca O truque é fazer por amor, nunca deixar que ele morra Se queres um saxofone e vês que a pasta é pouca Procure imita-lo com a boca Eu vou até ao fim do mundo, dá-me só segundo Eu provo que é possível a chegar Tudo o que é difícil, quero um sacrifício Cava-te a vontade de o dar Eu vou até ao fim do mundo, dá-me só segundo Eu provo que é possível a chegar Tudo o que é difícil, quero um sacrifício Cava-te a vontade de o dar Eu vou até ao fim do mundo, dá-me só segundo Eu vou até ao fim do mundo, dá-me só segundo Eu provo que é possível a chegar Tudo o que é difícil, quero um sacrifício Cava-te a vontade de o dar Eu vou até ao fim do mundo, dá-me só segundo Eu provo que é possível a chegar Tudo o que é difícil, quero um sacrifício Cava-te a vontade de o dar L 2012 A conversa com Boa noite cara hip-hop, então como é que tens passado? Pra ser sincero, estou um bocado preocupado Anda atento, a toda a gente que tem parado Ao teu lado, se me permites andas mal acompanhado Cuidado, já tens idade suficiente Para saber medir o amor que sento um pré-adolescente Sei que é tentador o couro que te bate toda essa gente Mas tu vais sair magoado quando os conheces por dentro Confia, não é malíngua a realidade Tão-se a aproveitar a ti e ganham fama com o teu rap Sem saberem quem tu és e o teu passado Eles pensam que te conquistam com alto Tão fútil com um snapback Não tenhas pena que eles nem sequer veem mal Usam armações de massa a ver se tu os vees melhor Vou-te matando e teimo ver-te num funeral Do óculos e cab, calças justas e vestido de mil cores Vejo o oposto daquilo que eu gosto e fico a sorrir Sei que do fundo do coração posso confiar em ti Assumo o meu posto e quase que aposto estás a mentir Porque ainda és vivo e mantens o rosto que eu cujo Procuram pôr-te numa montra com valores pouco em conta Para quem cresceu contigo a viver a preço de custo Eles pegaram no teu grifo para o vender de ponta a ponta Com um valor semelhante a peças de roupa de luz Estão enganados quanto a ti Só te usam para o Ego Trip Nem se lembram quem tu és Pegam na tua figura e passeiam-te pelos amigos A pensar que te conquistam com nikes caras nos pés Tratar-te bem nunca se deram ao trabalho Somos reis do secundário, mandam tudo pro Proxima vez que vais lá a casa triste e pálido Sais rápido que eles só cortem a playlist da rádio Outros têm vergonha de te apresentar E os pais pensam que é culpa do filho andar-se a drogar Vão destruindo tudo o que andaste a criar Eu fico cá para tu puxar a mão quando quiseres voltar Vejo o oposto daquilo que eu gosto e fico a sorrir Sei que do fundo do coração posso confiar em ti Sumo o meu posto e quase que aposto estás a mentir Porque ainda és vivo e mantens o rosto que eu reconheci Eles não entendem que eu quero estar só no meu Eu farto a lutar por ti É que ninguém repara que se eu não dou a cara Não há interesse, é só amor por ti Eles não entendem que eu quero estar só no meu Eu farto a lutar por ti É que ninguém repara que se eu não dou a cara Não há interesse, é só amor por ti Vejo o oposto daquilo que eu gosto e fico a sorrir Sei que do fundo do coração posso confiar em ti Sumo o meu posto e quase que aposto estás a mentir Porque ainda és vivo e mantens o rosto que eu reconheci Let it be Let it be Let it be Let it be O que tu fez eu sempre vi Let it be Let it be Nada mudará com a tua opinião Tenta tirar-me do mundo se não Let it be Há muita gente preocupada em falar daquilo que eu sou Tempos passam, tempos mudam em atitude não mudou o que eu sou Deixa-se aceloei até morrer Quem procurar entender há de morrer sem saber Até onde afenti-me levar Porque se viras vigarista não me custa mudar Na sociedade sou discreto, tenho sempre um bom disfarce Com o dialeto correto até que haja um volto fácil Quem chama hipocrisia? Eu chamo dia-a-dia Em ambiente hostil uma vida pouco sabia Ensinamentos base de quando eu pouco sabia E era apunhalado sangrava enquanto sorria E quanto ao que fazer agora? Mantenho-me fiel à minha postura doutora Se acreditas ter algo para me dizer Tenho presente que a resposta será Deixa-me ser Pensa antes de falar Cala a boca e fica no teu lugar É até melhor para ti Aprender a respeitar e Let it be O que tu fez eu sempre vi Isso não depende de ti então Let it be Nada mudará com a tua opinião Tenta tirar-me do mundo se não Porque o tempo não te espera Do que é que estás à espera? Se há quem me queira mal Há quem me queira bem piora Tua vida só piora Se estás preso no meu mundo À espera que chegue a hora Em que eu paro para te ouvir e responder Queres falar o meu dialeto? Vou o que tenho a dizer Mais línguas tenho por perto Vou controlando Paro e passo quem julga estar no comando Toca para não juros o livro Tempos não são propícios ao comportamento atípico Heróis moram no céu Honrados por não ter O brilho no aspecto como no espectro político O mundo está na mão dos espertos Sinto que imaginar vencer por teu saber Agarrado ao meu destino em lágrimas de loucura Acredito Só quem é louco não consegue entender Pensa antes de falar Cala a boca e fica no teu lugar É até melhor pra ti Aprender a respeitar e O que tu vês eu sempre vi Isso não depende de ti então Nada mudará com a tua opinião Tenta tirar do mundo se não Pensa antes de falar Cala a boca e fica no teu lugar É até melhor pra ti Aprender a respeitar e Let it be O que tu vês eu sempre vi Isso não depende de ti então Let it be Nada mudará com a tua opinião Tenta tirar do mundo se não Let it be 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 Embecila ao teu caminho Ignoras a sua mão estendida Só para não sujares a tua E é fácil de reparar Há uma vergonha alheia E um esforço para não olhar Curiosamente sempre que tens de o encarar Aproveitas para ver as horas Que o relógio está a dar Há um tempo de reflexão O que ele deu em trocos Quando o puto hoje em dia Houve num mês de cai na mão Só que da tua não Não passa de uma nodo no passado Que hoje em dia calha de dormir no chão Falo com a convicção De que o mundo há voltas Vais entender que amanhã na rua Podes viver tu Por isso desce-te o trono E reza para que um dia Não tenhas o povo a apontar-te E a gritar o rei vai nu Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Que faz daquilo que vivemos hoje Uma ilusão Não olhes a ninguém de lado Porque não Sabes o que vem guardado para ti Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Que faz daquilo que vivemos hoje Uma ilusão Não olhes a ninguém de lado Porque não Sabes o que vem guardado para ti Ele é da lisa e analisa o que se passa Pela crise a perto de casa Alguém me explica o que se passa Na cabeça de quem pensa Que tem tudo e não tem nada Basta esticar a mão E tem tudo de mão beijada Mas... O dinheiro não é tudo Há coisas mais importantes no mundo Mas tu não queres saber Não, não, não Se algum amigo precisar Tu nunca estás lá Mas tu caíste Queres ter alguém para te ajudar Para estar em cima Mas assim não Ninguém te ensina A ser humilde Pelo contrário És otário Isso não é útil Gostas com todos Porque hoje tens tudo Mas lembra-te Que amanhã podes ser tu A precisar E vais ligar A quem tu desprezaste Eles vão-te mandar Para o mesmo sítio Que tu os mandaste Porque os amigos Descontam boés Mais que uma conta Pés É só ganância e ignorância Na pessoa que és Ou estás na lama Sem saber onde te meteste Graças aos erros que cometeste Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Que faz daquilo que vivemos hoje Uma ilusão Não olhes a ninguém de lado Porque não Sabes o que vem guardado Para ti Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Que faz daquilo que vivemos hoje Uma ilusão Não olhes a ninguém de lado Porque não Sabes o que vem guardado Para ti Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Que faz daquilo que vivemos hoje Uma ilusão Não olhes a ninguém de lado Porque não Sabes o que vem guardado Para ti Porque há um antes e um depois Um antes e um depois Faz daquilo que vivemos hoje uma ilusão Não olhes a ninguém de lado porque não Sabes o que vem guardado para ti Não fazes ir Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Três noites de loucura agarrado ao whisky e cola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Reprovei por falta, estou 20 anos, estou na escola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Três noites de loucura agarrado ao whisky e cola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Reprovei por falta, estou 20 anos, estou na escola Eu fumo, eu trafico e roubo como manda a lei Nas ruas a guna meu ídolo é o Bob Marley Sei que tinha umas rastas, por isso eu também tenho Nem sei o que cantava mas fumava como um rei No futuro eu quero ser o rosto da revolução Como um guerreiro da plebe que não conhece limites Sou pop mas ergo o punho com o iPhone na mão Enquanto eu ace o Kate Slim a bombar nos monster bits Hoje é dia de ir com os tropas para o spot matar canhão Mal acendem o primeiro, já estou com a sopa na mão Rodo toda a secundária, pitas venham cá ao pai Elas cortem do patrão e da minha tag life Foda-se a polícia, foda, foda-se a polícia Aponham a segurança a cargo da minha milícia Meus tropas estamos juntos, maninhos da má vida Queriam ser como nós mas não têm vida, porque eu... Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Nas noites de loucura agarrada ao whisky e cola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Reprovei por faltas com 20 anos, estou na escola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Nas noites de loucura agarrada ao whisky e cola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro dólar Reprovei por faltas com 20 anos, estou na escola Mato-me a sede, como um batido de creatina Fumaça até queimar os nervos e a minha retina Gasto o guito de escotas a alimentar a rotina Cumpro, queima, enrolo, fumo, sinto adrenalina Siga, curti progar para mandar uns MDs Fico feito de cristal, damascaem a meus pés Amanhã vou repetir, desta vez a dar um cheiro Dou sinalação, abraço ao meu corpo inteiro Volto a casa no Cascai que o porto está para arranjar Arranhei-o ao sair do meu condomínio privado Trago toda a minha gera, sauna não pode falhar Fima-se tudo até os toves que o paisão pode pagar Quero entrar no Rap Tuga só para mostrar quem comanda E gravitar as montras com o nome da minha banda Já tenho grifo e gaja só me falta ter saída Mas se não resultar siga curtir pro lá mó vida Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro cola Reprovei por faltas, com 20 anos estou na escola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro cola Nas noites de loucura agarrado ao whisky cola Eu fumo, eu trafico, eu roubo e cheiro cola Reprovei por faltas, com 20 anos estou na escola Vinte graus cá estou eu no mundo dos mortos vivos Olha à volta vejo sangue do meu lado Não sei se disto estão 20 graus negativos Na arca frigorífica do talho do mercado Voltando atrás quando eu era mais novo Mais sociável, mais crente do meu povo Anos 90 antes da imigração Com mil escudos no bolso e um bull e cow na mão Dava conversa aos velhosos com confiança Felizes na sueca com a reforma no task Servia o balcão e era eu uma criança Com um sorriso na cara sem que ninguém multasse Porque ninguém se importava Ver um puto com piada a aproveitar a sua idade E se à noite ia para a estrada que virava uma baliza Nunca acontecia nada e eu nem olhava ao cuidado Ia de bom grado à boleia de quem viesse No caminho da escola uma chuva torrencial Saio do carro um sorriso e agradeço Não conheço diz que é amigo do pai fulano tal O que eu faço, o que eu sou Depende em quem parte de tudo aquilo que eu vivi E do tempo que passou Há pequenas coisas que até hoje eu jamais esqueci Por mais tempo que passo, por mais tempo que vi Passa-me a ter um despaço Quando já não consigo Já vai mudar o que eu vi E fui no fundo aquilo que aprendi O que eu faço, o que eu sou Depende em quem parte de tudo aquilo que eu vivi E do tempo que passou Há pequenas coisas que até hoje eu jamais esqueci Por mais tempo que passo, por mais tempo que vi Passa-me a ter um despaço Quando já não consigo Já vai mudar o que eu vi E fui no fundo aquilo que aprendi 2012, mas o tempo não passou por mim A mesma criança vinda do ano em que nasci Com o mesmo hábito, princípio, meio e fim Gostei tanto a infância que até hoje não cresci Século XXI, viva a globalização Com telemóvel na mão e pontei mola no bolso Meto conversa com uma velha geração Estendo uma perdemão Perguntam se estou no gozo Fico chorado e nervoso Vou ao tasco da família Com um policial civil Tiro um café e um sorriso A uma dona de meia-idade E o patrão acaba preso A exploração infantil Chego à noite ainda com vitamina para a bola Vou para a rua e corro até ficar descortado Chega-se um estranho que me oferece Coca-Cola Agradeço, dou um golo e acordo amordaçado Estou anestesiado na mesa de uma cozinha Tiro-me o fígado à faca para o chefe que o cozinha Olho o TV e passo uma publicidade Talho, low cost, resisto à crise este mercado O que eu faço, o que eu sou Dependem em parte de tudo aquilo que eu vivi E do tempo que eu passo Há pequenas coisas que até hoje eu jamais esqueci Por mais tempo que eu passo Por mais tempo que eu vi Passo a manter um espaço Ou quando já não consiga Vai mudar o que eu vi E fui no fundo daquilo que aprendi O que eu faço, o que eu sou Dependem em parte de tudo aquilo que eu vivi E do tempo que eu passo Há pequenas coisas que até hoje eu jamais esqueci Por mais tempo que eu passo Por mais tempo que eu vi Passo a manter um espaço Ou quando já não consiga Vai mudar o que eu vi E fui no fundo daquilo que aprendi Sinto que o mal é meu Vivo a pensar no teu corpo alado Onde andas volta meu passado Presa a ti e a saudade Sentir-me em liberdade Volta 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 O que eu faço, o que eu sou Dependem em parte de tudo aquilo que eu vivi Por mais tempo que eu passo Por mais tempo que eu passo Por mais tempo que eu vi Passo a manter um espaço Ou quando já não consiga Vai mudar o que eu vi E fui no fundo daquilo que aprendi O que eu faço, o que eu sou Dependem em parte de tudo aquilo que eu vivi E do tempo que eu passo Há pequenas coisas que até hoje eu jamais esqueci Por mais tempo que eu passo Por mais tempo que eu vi Passo a manter um espaço Ou quando já não consiga Vai mudar o que eu vi E fui no fundo daquilo que aprendi Tira a prova dos novos E quem quiser comprova Contar moedas de cobre Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à pobre Férias há muitas Quero férias à pobre Eu tô sanguito em pleno agosto A vida tá difícil e o tempo tá a meu gosto Toda a gente se queixa mas no final eu aposto Que acabam no Algarve ou em casa a contar trocos Ou foram para a serra Com a pensão completa e eu na merda Devo ser chato porque a mim ninguém me pega Vou para o jardim ligar o sistema de rega Porque é assim que o bicho pega Tira a prova dos novos Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à muitas Quero férias à pobre Tira a prova dos novos Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à muitas Quero férias à pobre Enquanto passo aumento e a pasta vai se eu ficar Fico sem Forma de ir para o meu porto Ver o pôr do sol ninguém Merece a minha sorte Fico em terra Tá-se bem Descobro um rio que nem venda de gelados tem Passo no super antes Para compras de marca branca Sabem pior Mas é aquilo que a carteira banca Penso na gente Que possa também querer vir E a alegria é garantia Dois garrafas de luzíria Tira a prova dos novos Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à pobre Férias à muitas Quero férias à pobre Férias à pobre Tira a prova dos novos Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à pobre Férias à muitas Quero férias à pobre Tá lá Tá tudo convidado A vir acampar amanhã Traz-te o assador Eu levo minis E não há Problema com o swag Vou vestido de Tarzan Não tem segurança à porta Não importa aí o look Vai ser pouco aconselhável Para postar no Facebook Não há fotos com famosos Itens a pelas folar Porque para pagar gás Óleo não deu para comprar O protetor solar E o que é que vais fazer? Pôr a carne na brasa Tô mortinho por comer E nesta altura Esqueço de estar mortinho Por morrer A simplicidade da vida Dá prazer Falta o que me faz viver Faltas tocar a metade E eu toco na tua pele suave Deitado ao meu lado Enquanto o vento corre Como o tempo acelerado Chego ao fim do dia Calmo e relaxado Fico mais um bocado Que o sol cai do outro lado do rio E o vento fica frio Sinto um arrepio Fico abraçado a ti A contar trocos para voltar E deito água no carvão Para apagar Não o fogo que nos une Mas o lume que ficou Depois de um dia bem passado Onde só o dinheiro faltou E assim vivemos bem melhor A dar valor ao fogo que temos Que tem muito mais sabor Tiro a prova dos nove Quem quiser comprova Contar moedas de cor Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à multas Quero férias à pobre Tiro a prova dos nove Quem quiser comprova Contar moedas de cor Eu faço férias à pobre Férias à pobre Férias à multas Quero férias à pobre Tiro a prova dos nove Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Faço férias à pobre Férias à pobre Férias há muitas Quero férias à pobre Tiro a prova dos nove Quem quiser comprova Contar moedas de cobre Faço férias à pobre Férias à pobre Férias há muitas Quero férias à pobre Saí Da psicose e delírio Transtorno animal E vais perdendo o teu norte Neurosa, severa Na tua expressão corporal Ancia ficando mais forte E o que és deixado à sorte é pior Deixas levar pelo que pensas Quando o que sentes Te vai mostrar as diferenças Encontras calma Quando a alma já não aguenta mais E à tua volta Tudo é sangue Tudo é raiva Sai da obsessão Problemas que te paras E sentes que não há Se cres no karma Atenção aos sinais Nem tudo o que parece Tem nem tudo o que é Aparece com uma lágrima Vertido à raiva Seguida de uma pressa Para e pensa Mais calma e sensa Teres faz a diferença Nunca acreditas e no que acontece Se na vida não tens quem te ajudou Ficaste frio O teu sangue gelou Procurava as que sempre te faltou Procura em ti Falo por ti Ok, tu és aquele que se achou melhor em tudo Senhor do rap game És o melhor do mundo Não ouves nada de ninguém És um fenómeno Fora de série Megalómano Só tu e tu E com o homem no mundo Que faz bom rap E merece reconhecimento Todo o resto é burro Não vale o murdo de cimento Não sejas burro a cimentos Para ser um bom residente Não tens amigos Ninguém atura Ó senhor presidente És o mais evoluído Melhor flow e melhores dicas Tens os melhores refrões métricos E melhores tigas Dosas com toda a gente Boy, tu és só brigas Memo people que não conheces Porque é que só bifas Já não há pai para ti Ninguém aparece a dominar-te Esse teu ego é a maior causa Do teu anonimato Tu estás chego e devoto Vê se sossegas um pouco Tens problemas na vida E descarregas nos outros Descriticas tudo Memo a rara Memo não estando por dentro Só lançaste choncholos Não tens um único projeto Memo assim Tu é que és o bom É o que dizes Né no pips Quando a maioria Do que fazes São ego trips Achas não tão valor Porque têm inveja a ti Não tens clipes Nem concertes E não te deixam subir Mania da perseguição Todos te odeiam um dia Vais perceber Com esse feito E o todo já faz tão de ti Tens de parar Para pensar Que não és assim tão bom Tocadilhos Não quer dizer Que tenhas nascido com dom Evita o cron Antes de tudo à volta Desapareça O maior problema Está na tua cabeça Não tens papas na língua Ninguém te ensina nada Mas te respondem Não admites Que te digam nada Queres partir para a violência Ser mau assim é foda Como se soltares Nazis armados Numa sinagoga És um frustrado Que acha que é um deus Vês problemas nos outros Para te sentis bem com os teus És tipo Hitler E à volta são os teus Espera Calma Este sou eu Sou eu Se na vida não tens quem te ajudou Ficaste frio o teu sangue gelou Procura a paz que sempre te faltou Procura em ti Falo por ti Se na vida não tens quem te ajudou Ficaste frio o teu sangue gelou Procura a paz que sempre te faltou Procura em ti Falo por ti Se na vida não tens quem te ajudou Ficaste frio o teu sangue gelou Procura a paz que sempre te faltou Procura em ti Falo por ti Se na vida não tens quem te ajudou Ficaste frio, teu sangue gelou Procura a paz que sempre te faltou Procura em ti, falo por ti Como é que é, man? É grande e grosso É grande e grosso, boy, é grande e grosso Como é que é, man? É grande e grosso É grande e grosso, boy, é grande e grosso Em terra de cego, quem tem o olhar rei Qual é o sentido disto? Não sei, que é gay Sentido ao mundo, né? Porque eu não fui eu que o dei Dei um rumo à minha vida E nem nesse eu me acertei Meu tempo tá controlado Ora a hora pro patrão Esfarra esperança no futuro com um apanhador na mão Até a minha mãe me diz Tira a cara de morcão A culpa é tua mamã Tu é que erraste num ficão Eles perguntam como é que é Eu respondo antes fosse Tomar-se no bolso Grande e grosso Pulares ao pescoço Grande e grosso Vale nada o meu chumaço Sem a nota até podia ter sobre ele uns milhões de as Faço tempo na praça A dar peleia quem passa E ela só mica se amassa Sai do bolso e sorri Enquanto há uma que abraça Sinto mexer do seu braço A pôr a mão na carteira Boa sorte pra ti Levas nada daqui Bacana põe-te a mexer Covid é longo que fode Um gajo tem de escrever Enrola assim estás a ver O altar é que estás a ser É grande e grosso Mag Me é nada a ver Curtes o meu alter ego Vê onde chega o meu ego Monte e desmonte fácil Como num jogo de leque Por cabras eu não me cego Nem laves por onde me leque Grande e grosso não paga alugueira Pulsivo de boteca Ai E este nem é o meu rap É só mó cá falar alto Paga no resto Como é que é man? É grande e grosso É grande e grosso Boy é grande e grosso Banda otários pela frente É tudo amigos de abraço e querem levar a miúda, vais ver o que eu te faço palhaço, tiram sorrisos ou achas que torno doce é grande e grosso boy, chupamos que eu estou nervoso não tenho nada a perder, não me dou com chungaria que passam o dia a dia, a tirar-me nisto de vida e nem me ponho com merdas, se calhar até devia mas há altários que me tiram o sono, mas quando é dia puto eu no teu lugar, calava a boca fica esperto grande e grosso é o meu punho fechado, no teu olho aberto já nem estou longe, nem estou perto, estou afastado do tema porque o grosso da questão, este é o meu grande problema caga nisso, o que já vai ser de improviso, isto é tributo a quem faz cenas, para um gajo fazer cenas queimei o gol, desculpa, mas era mesmo preciso grande e grosso, grande tema, para um gajo escrever cenas e quando o gajo te dá cenas, para você fazer cenas faz a tua cena, não tenhas problemas grande e grosso tema, vale sempre a pena se a alma é grande cena como é que é, man? é grande e grosso é grande e grosso boy, é grande e grosso como é que é, man? é grande e grosso é grande e grosso boy, é grande e grosso como é que é, man? é grande e grosso é grande e grosso boy, é grande e grosso como é que é, man? é grande e grosso é grande e grosso boy, é grande e grosso é grande e grosso é grande e grosso tenho visões que me assombam e não me vejo em espelhos sinto sombras que me seguem para me roubarem desejos vejo o que resta de mim, é um corpo sem propósito caminho sem destino, sinto o espírito mórbido tenho cinzas no olhar, já foi o tempo da chama dou por mim a ver catáveis por baixo da cama roubei-lhes mortalhas para aconchegar a minha alma fui para longe, só parei quando ouvi tem calma virei costas, olhei e vi a morte ouvi o céu, bloqueei quando ouvi se agasalho é meu já como o réu ouvi a história de como ele morreu perguntei-me se queria acabar como ele disse o que peço é preço sei que não me mereço, sei que agi mal e por isso já paguei o meu preço só queria um, um segundo, um minuto, um dia assós com a morte para poder dar valor à minha vida olhava em minha volta e nunca me pude orgulhar vivi na escuridão e nada fiz para mudar sei que tenho uma chance, sei que posso lutar se ao tempo ninguém para a mim, não podem parar faço ataques no peito e permaneço sereno também sou feito anticorpos, na veia tenho veneno hoje o que resta de mim não é mais carcaça tenho a alma vazia e só ela a disfarça ama tempestade, o tempo está mais que perfeito a chuva acaba, a sepultura não para enquanto não me deito, olhei-me de alta a baixo e a pele ainda esconde o esqueleto o ar pálido faz contraste com o novo fato preto agora que olhei meu redor vejo quem sofra por mim peço calma já que fui eu quem escolheu estar aqui vejo verdade no olhar de quem chora por mim sinto-me estúpido já que fui eu quem escolheu estar aqui apercebi-me de que à morte ninguém fica indiferente há sempre gente que precisa de nós e assim sendo a volta atrás no tempo vou dar valor à minha vida e aproveitar cada segundo e minuto cada dia olhava em minha volta e nunca me pude orgulhar vivi na escuridão e nada fiz para mudar sei que tenho uma chance sei que posso lutar se há o tempo ninguém para mim não podem parar suscríbete alone vim lá sano vim lá sano vim lá sano vim lá vim lá vim lá vim lá ó vim lá Amor ao primeiro troco pelo copo que vi Amor à primeira vista eu previa mal ouvi Falar do pescoço fino fica a falar de si Realiza imperial como sou no Shangri Censuro o lugar sou seguro para falar Do meu surto e surto estar suado para suportar O sumiço do meu fi cadu a superlutar Superlativo o mal estar tudo para manter o caro Que compensa quem pensa em promenores Eu exagero na bebida para danças serem melhores E não me interessam os dedos indicadores Eu exagero na bebida para acabar com dissabores Já no meu auge eu mando o vice de artigos Clássicos do panorama estão cada vez mais vendidos Superlog bate bom desta vez são negativos Já tem tantos sabores que parece prejuízo Eu vivo a minha vida de forma a que um dia Ninguém a possa viver no meu lugar Hoje a atitude é sombria Confia jamais alguém terá força para mudar Não faço a magia negra porque quem pensa fora da caixa tem que provar Para não ter um falhado, um maluco, um louco que pensa testou-se para aguentar Acordo e no primeiro olhar pergunto onde estou eu Estou todo cego e meio surdo após o meu após eu Cada palavra é amparada por risadas morreu O encéfalo no que lia o mundo Bem como o Dalí Léo Reça capta cada passo com um capta GB no bolso Aliado ao drum and bass do meu sistema nervoso Só vejo curvas e pensam que estou no gozo Riem-se quando peço ajuda para marcar o sentimento Eu sei que todos adoram pregar sermões Estou cansado de sanções, falsas moralizações Já nem tens opiniões, tens aí alucinações Não esqueças o teu passado nos conselhos que compões Muitos falam mas foram todos iguais Com os decibis, numex e demos de impreais Ainda com a sensação de verem mover o chão Apoiados no placar, beba como outração Muitos falam mas foram todos iguais Com os decibis, numex e demos de impreais Ainda com a sensação de verem mover o chão Apoiados no placar, beba como outração Eu vivo a minha vida de forma que um dia Ninguém já possa viver no meu lugar E hoje a atitude é sombria, confia Jamais alguém terá força para mudar O que eu faço é magia negra Porque quem pensa fora da caixa tem que provar Não ter um falhado, um maluco, um louco O que pensa ter estofo para aguentar Esta capa já dizia, sabes que isso é dó briga Estar inconsciente e fazer crescer o meu barriga Tenho na mão a verdadeira porque eu me apaixonei Só não sou correspondido porque para a ter paguei Esta capa já dizia, sabes que isso é dó briga Estar inconsciente e fazer crescer o meu barriga Tenho na mão a verdadeira porque eu me apaixonei Só não sou correspondido porque para a ter paguei Eu vivo a minha vida de forma que um dia Ninguém já possa viver no meu lugar E hoje a atitude é sombria, confia Jamais alguém terá força para mudar Não faça magia negra Porque quem pensa fora da caixa tem que provar Não ser um falhado, um maluco, um louco O que pensa ter estofo para aguentar Aquilo que eles tiram ao povo é um maluco É demais, já estão deconsoando as casas decimais E dizem que vai mudar, mas não param de roubar Para medirem basta uma troca de olhares A pulsão de nós sem preliminares E não pensem em culpar, quem se mata a trabalhar Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Acorda, o orgulho preso por um fio e acorda Que tens ao pescoço, não é solução para mudar o teu rumo, concorda? Anda sem passos, berra sem gritos, olha a tua volta convictos Que te adormeceram, ficam convencidos de missão cumprida que eu sinto-os Sistema binário, age-o como autómatos, jogam-te otário Procura uma eficácia judicial, para isso dão-te anestesia fiscal Dorme, com sorriso igual de quem visita a morgue, morre Simula que vais para poder voltar, sem nada a perder para poder acordar Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Eu nunca vi um aumento a 23% a não ser suficiente E o povo todo a ir embora daqui Num parlamento ou num congresso, há deputados que eu confesso Não tenho honra, não tenho nível, seja qual for o regime eu não me interesso E eu não quero votar mais, que eles são todos iguais Sejamos frontais, sem cortes salariais Pou claro, nem bofias tem faro, no cargo que ocupam afrontar sai caro E a memória apaga-se com mãos e garram, mas não Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Acorda, depois de 20 anos chegou a tua hora Memória repleta de sonhos perdidos, agora procura a tua glória Deixa pegadas, fala bem alto, eles têm que ver quem tu és Que tens voz e ralé, também pode andar em bicos de pé, chega do plé Nunca houve ninguém que escolhesse viver, tempo que se perde Sendo apenas ele o que tens a perder Diz o que há para dizer, futuro é incerto e o passado é esquecer Cabe a te escolher, a atitude a assumir entre o ser e o parecer Não há nada a fazer Simula que vais para poder voltar do mundo do sono Livro de tudo e de todos, sem nada a perder para poder acordar Simula que vais para poder voltar do mundo do sono Livro de tudo e de todos, sem nada a perder para poder acordar Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós Não diram que fui eu porque estão a mentir Só quero que saibam o que estamos a sentir Ação do fundamento, a legal, pronta a dar cabo de nós